E aí galera, aqui foi uma das gravações da novela, do outro lado do paraíso, que era o bar do Josafá. Era bem aqui, nesse clarão aqui, fizeram um bar fictício, a casa lá, e a mina era para aquele canto por ali, fizeram a mina fictícia também. A gente está indo para as dunas agora, e daqui a pouco a gente está chegando. Aqui tem uma lagoa com jacaré, das dunas, de 800 metros a pé, quanto tempo de carro, pai? De 3 quilômetros de areia, né? Agora, olha lá, as dunas, vou na lagoa, vou na frente, fechou? É, vou escorregar elas de bunda. Isso dá uma foto bonita, hein? Dá uma foto bonita aqui, hein? É isso aí pessoal, essas aqui são as dunas do Jalapão, na cidade de Mateiros. Estamos aqui subindo, registrando aqui no momento. Olha isso! Uhul! Olha a foto linda! Vai, vai, vou cumprindo assim! Ai, hein? Olha! Olha a estrelinha! Nossa, que louca! Não vai jogar isso, gente. Não vai jogar isso, né? Não vai jogar isso, tá? Vai, vai! Vai! Vai, vai! Do Nass! Já lá, pão! Uhul! Vamos cá, mano! Tchau, tchau. 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 Motorista hoje é novo. Motorista da rodada. Todo mundo apreensivo aqui com essa criança no volante hoje. Tem um ferro, tem um ferro que vai dar certo. Hoje é aniversário da cunhada, tá passeando no Jalapão. Uhul. Tchau. Tchau. Tem presente melhor do que estar no Jalapão no aniversário. Uhul. Enchi o braço de lama. Tchau. Tá, né? Só de... De filmar um pouquinho aqui. Ah. Tchau. 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 Tchau, Tchau, Tchau. É, o segredo é eu acho que é entrar na poça em segunda e não em terceira, entendeu? Quando vê que a poça entra em segunda que ela vai mais firme, né? Dá uma aceleradinha lá. Ela tá tida. Você vê que o negócio tá feio, para antes e engata quatro por quatro. Não vai, né? E aqui, mergulho. E aí, mergulho. 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 Lindo demais. Não, eu tô afundando. Mergulho. 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 Galera, isso aqui é a estrada do Jalapão. Só para vocês terem uma ideia do que a gente passa vindo para cá. Dá uma olhada. Olha, olha as crateras. Ó, se não é uma 4x4, dá uma olhada no tamanho do buraco. Música Isso aqui tá sendo o nosso dia-a-dia aqui no Jalapão, entendeu? É isso. É isso. É isso demais. Olha isso, galera. Isso aqui foi até um dos... É o que a gente encontra toda hora. É você, Alex. Vim. Pô, Alan. Já vai lá. Parece que aqui eles não colocam muita aceleração. Não, né? Mas vai na lenta. Pode passar no meio do barro ali que... Ó, segue o... Segue o pneu. A alegria do pessoal aqui é quando passa pelo atoleiro, entendeu? Consegue passar pelo atoleiro. Agora é... Pedir para Deus para dar certo que a gente vai passar também. Segue o pneu. 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 Vai, vai. Vamos! Ain!! Ae! Uhuuu! Conseguimos! 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 Música Nossa, que graça, hein? Grande, meu. Esse dá pra nadar, hein? Eu também. Esse boia. Esse aqui boia, mas é bem aqui no meio. Olha, ele boia e parece que no fundo é quentinho. É uma coisa que parece. Nossa, é bem quentinho mesmo. Esse é o fervedor das bananeiras. Esse daqui é o melhor do calor. Vai lá? Manda um alô? Vem pra cá, pessoal. Show de bola. Manda um alô? 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 E aí E aí E aí